Dona Maria me azeitou numa boa Servi um café de lino e uma doce da Eu já estava tenso e sozriu Daí respirei fundo e comecei a falar Muito educada e também gentil Depois que me ouviu ela falou pra mim Se é isso que ela quer Espero que você faça ela feliz Mas espere o pai dela que já lavou do trabalho E tá chegando aí Quando tocou a companhia Essa foi a hora que eu mais tremei Quando ele entrou Já foi perguntando quem é esse cara aí Seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé, por ela eu dou até a minha vida Seu Zé, me desculpei que não lancei ainda bem minha expressão Mas eu vou brincar com ela Você querendo ou não Mas espere o pai dela que já lavou do trabalho E tá chegando aí Quando tocou a companhia Essa foi a hora que eu mais tremei Quando tocou a companhia Quando tocou a companhia Quando tocou a companhia Seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé, por ela eu dou até a minha vida Seu Zé, me desculpei que não lancei ainda bem minha expressão Mas eu vou ficar com ela, você querendo ou não Seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha Seu Zé, por ela eu dou até a minha vida Seu Zé, desculpa a ignorância e também minha expressão Mas eu vou ficar com ela, você querendo ou não